Quem é fiel nas pequenas coisas, também será fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Nós muitas vezes olhamos para as grandes coisas e achamos que é as grandes coisas que são importantes. Não, cada coisa é importante, cada momento é importante, cada situação vivida é importante. Não é porque um foi desonesto em milhões e você diz, ah não, só foi um real, só foi dez reais. Não, seja por favor honesto para administrar um milhão de reais e seja muito honesto para administrar um real. Seja muito honesto para administrar uma moeda como cem moedas. Seja muito honesto para cuidar da sua casa, do seu quarto, do seu lar, de o melhor de si ali, como para cuidar de uma empresa, de um país ou seja lá do que estiver sob sua responsabilidade. Às vezes a gente diz, ah, eu tenho muitas responsabilidades. Todo mundo tem muitas responsabilidades, porque é fazer bem aquilo que nos é colocado que mede o tamanho e a grandeza da nossa responsabilidade. O pai que cuida de um filho tem que ter a mesma aplicação de um pai que cuida de dez, ainda que seja mais exigente cuidar de dez. Mas é preciso cuidar de um primeiro, para cuidar de dois, de três, de quatro e assim por diante. Quem não administra um minuto da vida, vai ser difícil administrar uma hora. E aí depois, vinte e quatro horas e assim por diante. Nós estamos no tempo ou nos tempos em que vivemos, menosprezando as pequenas coisas. Mas é as pequenas coisas que fazem toda a diferença. É ela que nos revela onde está o melhor de nós. Onde está realmente a nossa capacidade de gerir, de administrar a própria vida. Eu digo a você, comece pelo seu próprio quarto. Alguém que quer um dia administrar uma casa, tem que saber primeiro cuidar de um quarto. Comece arrumando, inclusive, a sua própria cama. Dobrando a sua coberta, assim que você levanta, já vai ser uma primeira responsabilidade assumida na vida. Se uma criança menospreza isso, se um pai não ensina para os seus filhos a cuidarem de uma coisa que pode parecer mínima, mas não é mínima, é importante. Se eu não sei pegar a meia que eu tirei do meu pé e colocar no cesto, porque acho que isso é insignificante, não é insignificante. É sinal de que outras coisas importantes na vida eu vou também deixar de lado. Então, nós precisamos ser honestos até com o dinheiro que é desonesto. a gente não vai compartilhar esse dinheiro desonesto jamais, mas muitas vezes o dinheiro que chegou a nós é gerido no mundo de uma forma desonesta. E aí a gente entraria em tantos meios para explicar as injustiças e assim por diante. Não! Seja fiel no pouco que você tem, que isso revela a grandeza do seu caráter e da sua personalidade. seja fiel com poucos amigos, seja fiel naquele momento em que você está sozinho com a pessoa, porque você também será uma pessoa tão boa quando estiver diante de tantas pessoas. Quem é fiel no pouco é que de verdade vai ser fiel no muito e é esse que receberá a recompensa pela sua fidelidade. Deus abençoe você.